Olá, meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo e vou mostrar um pouco do fúrpio. Aqui ó, tô com um pouquinho aqui de transferência. Polis, aqui um pouquinho de 8.2, 8.3. Investimento. Tenho aqui também, ó, que já vou listar também, que ficou... Aqui eu fiquei de listar. Aqui é um pouquinho da massiva, que eu sempre gostei de fazer. Eleico, eu não torcei eleico, porque eu tava fazendo esse objetivo. Conheci o foottrade através do YouTube. Pesquisei mais a fundo, tava pesquisando outras formas de trade. Acabei achando, pesquisei pra ver se vale a pena. Antigamente, minha dificuldade era fazer trade e jogar. Eu fazia mais trade, mas era massivo. E acabava não jogando. Hoje, com as dicas do Lázaro, do grupo aí, eu consigo fazer os investimentos. Deixar no time, jogar e depois listar. Acabo ganhando um lucro bem maior. Tô até com o lucro ali, ó. Um milhão de coins. É isso, quero agradecer o pessoal do grupo. Lázaro aí, pelo apoio que ele sempre dá no privado, quando pergunta. E é isso, faz um investimento que vale a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.